E aí está a surfista lutando contra a esquentadíssima espanhola. Essa luta vai ser de arrebentar a boca do balão. Tudo pode acontecer dentro do ringue. Olha a sua surfista. Ela acertou os dois pés no estômago da espanhola. A surfista não existiu ainda. Não quer dar moleza para a espanhola. Ela está girando a espanhola no ar. Ela está querendo fazer o puteiro com o cérebro da adversária. Olha aí, YouTube, como está vibrando. E a espanhola bate para o ringue. Nossa, e ela bate com tudo. Não contente ainda, a espanhola está dando uma chave de braço na surfista. E uma ajoelhada no traseiro. A surfista está perdida hoje com essa tocadora de castanholas. Ela vai sair daqui com muitos galos na cabeça. A espanhola está acabando com a coitadinha. Ela quer jogar a surfista na lona. E jogou! E a espanhola dá seu grito de guerra. Tequila! Tequila! Mas a surfista não é boba e está tirando vantagem disso. A surfista faz muito exercício na zona. A polícia quer ter essa saúde toda que vocês estão vendo aí. Ela disse que não gosta de óleo. Desculpe o trocadinho. E ela joga a espanhola de encontro às cordas. A espanhola não estava esperando por mais essa. A espanhola está sentindo o chicote que ela levou da surfista. É, mas parece que agora se fezou. Sai da frente, surfista! Aí vem o touro! Agora a luta virou. A matadora quer descarregar sua raiva na surfista. E a espanhola está chamando a outra para continuar a briga. A surfista também não tem medo da espanhola, não. Só que dessa vez ela se deu muito mal. A espanhola está enforcando a surfista. Alguém precisa fazer alguma coisa. O juiz tenta interferir. Mas ele não pode fazer nada, não. Esse golpe é lícito. E a surfista foi para a lona. E a espanhola vai fazer gozação com a plateia. Está doendo o rio, minha filha. Minha morte! Essa acabou com a coluna da loríssima surfista. Faz a surfista reais de vibra! Essa luta está uma parada dura. A Chile, que é a treinadora da turma da espanhola, está ficando muito apresenta. Ela tem...